Seguém se parar de roubar o teu Seguém se abraça o meu Deus Seguém se abraça o teu 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 O amor teu amado Seguém se abraça o teu Seguém se decepcionou O amor teu amado Seguém se abraça o teu Seguém se abraça o teu Seguém se abraça o teu Oh, caralho de Deus Na mão de Deus Assembleia abelida no material Oh, caralho de Deus 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 Ano sem válida Yeah, eufal folha de Deus Quando meu caralho de Deus Oh, caralho de Deus Oh, caralho de Deus Oh, caralho de Deus Amém. 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 Amém.